Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Sperlandelli, jovens, e aí como é que cês tão? Eu espero que todo mundo esteja bem, e hoje é dia de The Thinking City, tá? Continuando aqui a nossa jornada do game, cês tão ligado que a gente conversou com o Fred, né? Antes de falar com a Ana novamente, depois daquela emboscada, né? Aquelas paradas que aconteceram, o Fred sabe aonde que tá a doutora Doug, que por sinal é a professora, né? A professora Doug, eu falei errado, que por sinal é a professora que o Robert quer, mano, que leva pra ela, velho. Ele quer saber onde ela tá, tá ligado? E o Fred falou, não, Luan, eu sei, eu sei onde essa mulher tá, cara. Sabe o que que cê pode fazer? Me proteger. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Ajudar o cara a fugir de Oakmont. E daí o que que acontece? Aqui na história, no livro de casos, a gente tava com a ordem de Fred, e tinha um livrinho marcado antes, cês lembram? Então, o que que eu fiz? Eu fui aqui, né, na, na, no jornal de Oakmont, né, as crônicas de Oakmont, e coloquei a localização lá. Por quê? Porque aqui, ó, tá falando o seguinte. Aqui tá falando que o Fred acredita que os contrabandistas se comunicam secretamente através de propagandas postadas no jornal local do Porto da Salvação. Aparentemente, é uma nova mensagem todos os dias. Toda semana, na verdade. Tá, então eu fui, coloquei o Porto da Salvação, e coloquei suspeitos, né, suspeitos não, coloquei acontecimentos, e daí ele deu uma localização pra gente, neste bar aqui, ó. Os Sete Carvalhos, certo? Então, jovens, é pra lá que a gente vai. Tá bom? Vamos pegar uma viagem rápida ali. Lembrando que quem for inscrito, fielzão mesmo aqui no canal, já solta o like fortalecedor aqui embaixo, pra ajudar na divulgação do canal, no crescimento também. E, lógico, né, nos ajudar, jovens. Vou pegar uma viagenzinha rápida aqui, e, lógico, deixem no comentário aí também o que vocês estão achando de The Thunken City. Será que a gente tá chegando nas etapas finais do game? Será que... O que será que vai... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Estão mandando a professora Harriet Dog, líder da expedição. Essa professora vai ter que dar muita explicação. Essa mulher, se ela for líder da expedição, com certeza, grandes chances dela ser líder. Daí, ó, D. Vamos lá no bar. Conhecer esse maledeto desse bar. Beleza. E aí, beleza? Estou precisando sair da cidade. E será que a gente já fala na lata, sim? Indicação do Bob sem dente. Estou certo que eles se encontram aqui. Prove que não é um tira. Eu trabalhei para o Throgmorton. Não, a gente não pode falar. Você lembra que o Robert fodou? Não quero que ninguém saiba que você trabalha pra mim. Estou esperando o pacote um tempo, mas o mensageiro não cresceu. Pode deixar, rapazão. Um favor para o garçom. Vamos lá. O garçom pode conseguir um encontro com os contrabandistas se eu descobrir o que houve com o seu mensageiro. Ele sumiu após visitar uma casa na Avenida Levy Coffin, não muito longe do cruzamento com a Avenida do Charco, na Baia do Refúgio Saturno. O garçom me pediu para trazer uma caixa contendo água pura da boa, caso eu tenha tempo para isso. Vamos lá. Oeste da Baia do Refúgio Saturno. Vamos fazer a Avenida Levy Coffin, não muito longe do cruzamento com a Avenida do Charco. Vamos lá. Levy Coffin. Não muito longe do cruzamento com a Avenida do Charco. Aqui, ó. Certo. É aqui, galera. Exatamente aqui. É no cruzamento dessas duas avenidas. Vamos lá. A gente vai conseguir fazer com que o Bob Sandant sai fora. Eu não lembro dele. Eu quero até mandar um salve para a Levy, que tem ajudado bastante e até falou que o Fred, ele era o cara que ajudou a gente. Na verdade, que falou para a gente que sabia onde a professora Doug estava, mas que a gente podia... Deveria ajudar ele a fugir da cidade se a gente quisesse que ele falasse para a gente. Nossa, eu estou viajando, velho. Parece que eu estou dormindo. Então, muito obrigado, viu, Ale, por nos ajudar aqui nas investigações. Vamos continuar aqui. Se bem, galera, o que eu podia ter feito? Está muito longe. Mas muito longe, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ali. Eu estou... Parece que eu estou dormindo, meu irmão. Estou de brincadeira. Vamos voltar ali, ó. A gente vai lá e dá uma viagem rápida lá para a Baia do Refúgio. É igual eu estava falando para vocês, galera. Eu não conheço o Fred por Fred, tá ligado? Ai, Bob sem dente. É o tal do Bob sem dente, né, filhão? Beleza, ó. Hora da viagem rápida aqui. Ó que o monte fica de bico fechado. O Fred me contou que ele sabe onde a UD está. Tá. É, a cidade não quer falar nem a pau. A mané vai descobrir. Faz tempo que eu não venho aqui para... Para a Baia do Refúgio de sua turma, hein? Quer pegar o serviço? Você paga. Ah, um amigo de negócios. Eu sou o Vincent. Mas você pode me chamar Vince. A primeira tarefa é encontrar o log do ship para a Pride. Charles Reed. Um pouquinho de perguntas, se eu posso. Claro, claro. Você está procurando o log do ship? Talvez eu vou te dizer como eu já fiz. Mas agora você não precisa saber. Em minha linha de trabalho, você não está longe sem apreciar a necessidade de privacidade. Eu entendo. E o que você pode me dizer sobre a Pride? Eu vou precisar de onde começar. Muitas rumores. O capitão foi um patriarca. Sempre com ele tinha um futebol. Sua última entrega pode ser ferramentas e ferramentas. Poder estar restando no seabedro, mil mil metros longe. O que você acha que pode ser encontrado? Eu não vou gastar meu dinheiro em você, se eu tiver esperança. Os drogados locais dizem que eles veem o barge na rua de piscina, perto do mercado de piscina. Beleza, a gente não vai mexer com essa missão ainda, tá? Vamos voltar aqui para os pais e filhos. Benesses do Mar. A gente pegou uma missão secundária ali para a gente ganhar uma graninha extra. Mas aí a gente deixa ela em stand-by ali. Vamos continuar. Faz tempo que eu não venho aqui na baia. Na baia não, na baia, né? Eu refugio seu turno. Bicho, mano. Mano, não tem como dar uma meia da orelha esses... Rala a boca, filha da mãe. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Olha só, mano. Tá de sacanagem, velho. O cara me deu um tiro de escopeta, velho. Caramba, galera. Que louco, mano. Eu nunca enguisei com ninguém. Fala a boca. Fixa, é insanidade, moleque. E aí, paisão. Vai me atirar de novo? Que isso, mano? Maledito. E ele me acertou de novo, mano. Tô no caminho certo aqui. Nossa, tem que pegar essa parte aqui de água, né? Mas vamos continuar. Dá pra atravessar aqui. Eu não lembro de ter explorado... Explorado? Eu não lembro de ter explorado essa área aqui, não. Opa, galera. Local de interesse. Será que é aqui dentro? Destino final do mensageiro. Beleza, jovens. Vamos lá, né? Ver o que que pega. Vamos fazer algumas munições aqui, porque eu tô escasso de munição, né, velho? Deixa eu ver aqui. De habilidades, a gente tem uma. Acho que dá pra... Veterano de guerra, maior eficiência e rifle de batalha. Carregue dois projetos adicionais na espingarda. Acho que é uma boa aqui. A gente agora tá com a espingarda, então... Vai ser bacaninha. Vamos nos inventários aqui. Criar umas... Umas muniçãozinha. Molotovzinha tá daquele jeito, hein? Caramba, ele tá em cima aqui, mano. Cartuchos. Caramba, mano. Eu tô me acertando, maldito. Ai, mano. Ficar esperto com esse bicho, velho, porque... Ele é maledito. Olha aí. Ei, miserável. Ólbora, cartuchos. Vamos explorar aqui a questão de itens primeiro, depois a gente começa a tentar algumas visões aqui. Será que o pacote tá dentro do carro? Vamos dar uma conferida lá embaixo. Ah, tem outro Ander aqui embaixo, mano. Essa parede parece que é destrutível, né? Tamo manjando o Paranauê, hein? Vamos... Ah... Ah, como eu odeio esses bichos. É, aqui tem visão. Agora mesmo a gente usa. Caramba, galera, o que que é aquilo ali, velho? O sangue é quase seco. Eu já vi as asas como essas antes. Bem, é uma forma de sair de um corpo. Ah, que doideira, hein? Esse cheiro a gasolina é recente. Belezinha, vamos dar uma explorada aqui embaixo. Com o nosso poder saiadinho. Eu tô acertando o bicho, mano. Mano, eu matei o bicho que ia ser bugado. Ai, que engraçado, velho. Finalmente, hein? Nossa, que bom. A gente até matou o bicho aqui já. Caramba, galera. Caramba, mano. Que isso? Mas é das visões dele. A nossa insanidade ali tá tranquila, velho. Se bem que tinha caído, né? Eu não percebi. Bom, vamos lá. Pólvora. Uma caixa de whisky. Ah, um alambique aqui, parece, né? Opa. Nossa, é a hora que eles derretem o cara ali. Caramba, galera. Eu acho que esse daqui é o primeiro. E esse é o segundo. E esse é o terceiro. E esse é o Rock. Se bem que eu acho que esse povo aqui com o cadeirante é o que chegou aqui e ele tava junto. Eu acho que é o mesmo cara, mano. Porque ele tem a voz diferente lá na porta. É o cara que morreu, certeza. É, alambique. É, alambique. Eu estava procurando um porão aqui e foi morto. A equipe que fez foi dirigida por um cara em uma camada. Assassinato no porão. Principais evidências coletadas, mas não todas, hein, galera. É bom que a gente dê uma olhadinha. Ah, todas. Agora apareceu. Belezinha. Conseguimos, então, todas as evidências coletadas. E eu acho que a gente pode, né, cair fora e ir lá falar com o Fredão. Com o Fredão, não. Com o cara do bar lá. Pra organizar a parada pro Fredão. Nossa. Não, eu acho que aqui se a gente pegar o barquinho ali, fica bem mais perto, né. Caramba, galera. Foi sinistro, hein, velho. Cara carbonizado ali, velho. Que louco. Nossa, minha vida tá baixa, velho. Ah, vamos lá, beleza. Bora dar uma viagenzinha rápida. E conversar com o cara do barco. Nossa, mano, que louco, né, mano. Parece que esconderam a caixa lá. De um jeito muito sobrenatural, né, velho. Só a gente que descobriu, ué. Os caras parece que fez uma parede pra esconder a caixa, mano. Coitado do cara, morreu queimado. E aí, meu irmão, eu fiz o que você pediu. Ah, bem, eu encontrei o seu currê. Eu gosto de romper para você, mas ele é morto. Alguém não gostou de falar com os policiais, e, bem, eles fizeram isso bastante savagas. Ah, ok, eu estou morto. Ele pode pensar que eu era inalto. Ele? Quem é ele? O que é ele? Não é o meu problema. Só me diga o que eu quero saber. Quem eu tenho que ver para conseguir um homem fora da cidade? Você é o mesmo, amigo. É o seu problema. O que é o único que pode arrumar um bom caminho. O que é o novo homem? Aqui é a nota com as instruções. Além disso, você é o mesmo. Ok, obrigado. Ai, mano, eu trouxe a caixa. Ai, ele já me deu, mano, as instruções. Vocês acham que eu dou a caixa para ele, mano? Não sei, hein? Bahia. Vamos falar tchau para ele. Ele já me deu as pistas, já me deu as paradas e tudo aqui. Deixa eu ver. Inventário. Tá, mano, vamos segurar, né? Bom, o Bob sem dente acorda. Uma caixa que contém seis garrafas cheias de uísque. Tá. Vamos guardar, mano. Não vou usar, galera. Ainda não. Depois a gente volta aqui e dá um jeito na parada. Vamos ver aqui, ó. Livro de casos. As instruções do garçom. Do garçom. Do garçom, meu irmão. Oh, meu Deus. É direito, Luan. Ponto de encontro. Um beco na avenida do Moinho. Entre a avenida Octopode. E a rodovia do capitão. Pergunta. O que se faz com um cachorro? Resposta. Um cachorro raivoso deve morder. Pelo que parece, a gente vai receber uma pergunta e tem que responder que um cachorro raivoso deve morder. Então, vamos lá, né, galera. Sul do Porto da Salvação, né? Um beco na avenida do Moinho. Vamos dar uma olhadinha. Se é beco, vamos ficar esperto aqui com os becos. Avenida do Moinho. Avenida Seismith. Avenida Pôr do Sol. Avenida do Charco. Polares. De Prata Rua. Avenida do Charco. Avenida... Aqui, ó. É aqui, galera. Avenida do Moinho. Entre a avenida Octopode. E a rodovia do capitão. Certo. Então, é aqui, galera. O beco é exatamente aqui. Bom, vamos lá. Dar uma caçada na parada. Mas antes disso, esse episódio vai se encerrando por aqui. Certo? Pois é, jovens. Pra não ficar tão extenso, tá? Eu tô trazendo direto conteúdos diversos pro canal. Então, a gente vai avançando um pouquinho na história aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sei, na verdade. Vai ser até bom esse resto do episódio. Porque aí vocês deixam no comentário aí o que vocês acham que eu faço. Eu dou a caixa de whisky pro cara ou eu seguro essa caixa de whisky? O que a gente faz, hein? O que vocês recomendam, galera? Vamos salvar o game aqui pra não perder, né, velho? Porque senão... O que vocês recomendam? Então, galera... Enfim, eu espero que todos vocês estejam gostados aí do episódio, tá? Um grande abraço a todos. Tudo de bom sempre. E de verdade, galera, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Bastante produtivo. Ai, vamos lá, né, jovens? O próximo episódio nosso com certeza vai dar andamento a... Essa questão aí do Bob sem dente querer fugir, né, mano? Tomara que a gente encerre isso. Pelo menos esse caso, né? Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.